Até hoje eu não tinha uma mordida Bi, vamos passar um reparador na ponta dos cabelos Pra não erguer, por causa do frio Eu vou pegar uma gotinha dos cabelos Eu sei que tem o coração, acho que eu sei que é isso Pô, eu não tô sabendo Ah, tá muito foda Tá muito foda Mas agora é só, vamos cuidar da tua amiga, mas ela mudou muito Hoje ela brincou, mas ela mudou muito Ela deu uma mudada no dia da semana É não, cada um sente uma coisa Não vou mudar como você nunca falou Ai, nossa Ela não podia tá, porque aí ia resolver tudo Ia resolver tudo, aí ia ser... Ela tá Eu acho que ela não tá, gente Não A gente ia saber A gente vai sair na hora Só que ele não fala na hora? Onde quem está, qual a prova que vocês fizeram Zero Eu acho Qual é a vantagem de ter cigarro, então? A gente não tem uma vantagem não Mas às vezes tem uma vantagem pra alguma outra pessoa Às vezes... Não, teve cigarro pra... Teve vantagem pra formiga Porque é formiga que teve imunização, não pra cigarro Não, que teve imunização pra cigarro Pra cigarro Pra flávia, pra cigarro Ela não podia ter imunizado Ela não podia ter imunizado Que ia resolver tudo E se foi duas imunizações, a que vocês dão e a da prova? E se for os dois, o Rafa e ela? Aí, às vezes, não tem a outra pra não ter três imunizados Deixa eu só me agachar Poder, eu não sei Mas eu assim, ó Vamos crer Pode ser também Pode ser também Pode Não tem pra mim Tá bem que eu nem lembrei Não tem nada pra abrir pro meu braço Ai, minha mãe deve ficar tão orgulhosa quando me vê arrumada. Ai, adoro esse seu sapato bonequinho. Bonitinho, né? Lindo, delicadinho. Dá mesmo a marca. É? Você só compra dessa marca. Você também. Adoro. Eu gosto dessa marca, mas é caro pra fazer aquele. Lá, vocês já foram na loja, vocês já foram... S. Ah, não. Então é C, S. Esse não é caro, esse não. S, C. S, C. S e H. É. Você já foi na loja da Oscar Freire, essa marca? É a maior loja que tem, tem todos os modelos possíveis e imagináveis. Na Oscar Freire. Essa só é linda. Essa aqui de lá, ó. A de oncinha que eu usei também é. A de oncinha que eu usei, você viu? Também é. Vi. Olhando a linda. Também é. É de lá. Não, não é essa aí, não. Na hora que eu vim no seu pé, eu falei. Não. Vou falar um da... Chu. E a? Chu. Ah, eu achei que fosse da marca do teu, do teu rasteirinha. Não. Não, não. É da Chu. Ah, entendi. Eu achei que eu fosse da... Eu achei que eu fosse da... Da carne. Não. Ai, bebeu, Marcos. Ai, eu preciso fazer xixi. Já comeu duas vezes. Então, a loja que tem no Oscar Freire é a maior que tem. Tem todos os modelos, Flávia. Possíveis e imagináveis. Você não vai pôr hoje? É a melhor. É a melhor chamada. Chamou? O recado foi dado já. Na hora que você foi chamada. Mas será que a gente vai botar a clave? Ah, ela vai ver de alguma forma. Nem que seja mais riqueza. Ah, tô recogendo. Brinca com o nosso ativamento. Nem me fala. Toma nada. Deixa eu chamar mole. Ei, toma gola. Oi? Toma gola. Você mesmo, pode? E a capa de meia. Batuque, pelo menos, pra dar uma soltada, né? Ela não anda. Ela não anda. Ela desfila. Ela é top. Capa de revista. Ela anda. Ela não é a cidade dela, né? Cobra. Alô. Wynos, tá trocando? Não, tá trocando de fora, tá de fora. Você volta. Eu nem tava me perguntando. Vou te perguntar mesmo. Eu tô me sentindo melhor. E eu também vai... O detalhe muito não é o atrás. O negócio já é a bruta mesmo. É, eu gostei da frase. Don't care anymore. Eu nem me importo mais. Cara, eu fui me ligar nessa frase. Agora eu esperava. É, a capisa é pausa. É, a capisa é pausa de mim. Ai, eu preciso passar. Eu preciso passar um trevo aqui, né? Tá muito fácil isso aqui. É uma base. É, eu tô com foda. No meu dia, no meu dia. Eu tô passando nela porque eu fiz o negócio de esclerno. Falaram que ia melhorar com uma semana, dez dias. Eu nunca vi dez dias tão demorados. Ação de esclério que os roxos sairiam de... Em sete, sempre... ... A CIDADE NO BRASIL